...essa premissa. Então, eu acho que a gente está debatendo nos seres da disputa contemporânea e não por acaso, porque tanto tem esse jogo. Mas isso não nos deve tornar um recadinho de discussão do título, não. Temos que esperar alguma mudança fora de nós. Na verdade, a mudança é esse processo e essa discussão que é isso. Muito obrigado.